Essa noite, com dificuldade de dormir, eu fiquei a pensar, quando a humanidade errou e não parou Hitler no momento certo? Quando a humanidade errou e não parou Mussolini no tempo certo? E fiquem pensando, eles estão de volta. Será que nós vamos errar de novo e vamos deixá-los tomar o poder? Para nós termos que trocar as flores por armas e fazer outra guerra para derrubá-los? Será que já não basta? Será que já não é hora de todos nós nos unirmos e exigirmos consequências, se a família assim quiser? É hora de irmos até as últimas consequências pedindo que sejam apurados esses atos de arbitrariedade? Já não é hora de descer fora. Bertrand de Brecht já nos disse, já estão lá, não só os vizinhos, já estão levando os nossos amigos próximos e vão nos levar. A vida é isso, companheiros. É luta permanente. E a democracia não permite descanso. Não permite descanso. Eu hoje, como professor da UFSC, sou uma pessoa que tenho orgulho e alegria. Como desembargador, tenho vergonha. Aplausos. Aplausos. Porcos e homens se confundem. Fascistas e democratas usam as mesmas togas. Eles estão de volta. Temos que pará-los. Vamos derrubá-los novamente. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.